Fiat Original Guarulhos, aqui o seu Fiat Zero Kilómetro é pronta entrega, com condição exclusiva. Edinho, vamos começar falando de Cronos? Cronos, a partir de R$ 82,990. Se você procura Pulse, também tem. E tem Argo? Argo, a partir de R$ 80,990. E pra quem sonha com aquele Fastback maravilhoso na garagem, me conta. A partir de R$ 118,990, com bônus de até R$ 10 mil do seu usado na troca. Agora, você tem consórcio aqui também? Consórcio temos aqui. O seu consórcio contemplado vale mais. R$ 5 mil de desconto na compra do seu Fiat Zero Kilómetro. Continuando, vamos falar de Estrada? Estrada Vulcano, manual, a partir de R$ 115,990. E Toro, eu vi que você tem várias aqui a pronta entrega também. Temos toda a linha. Toro Endurance, a partir de R$ 126,990. Agora, eu quero saber o seguinte, como é que está o seu estoque de Semi Novo? Semi Novos, tem todas as linhas. Vamos conferir. Quantos Semi Novos nesse estoque, Edinho? Uma média de 400 unidades no chão. Agora, comprou um Semi Novo, ganha o quê? Transferência grátis e garantia de um ano em todo o território nacional. Então, é o seguinte, o QR Code está na tela, você faz o seu cadastro para ganhar essa documentação grátis. Tem Outlander? Outlander, entrada e mensais de R$ 990. Está tudo muito facilitado, hein? A gente vai falar agora de dois Peugeots, modelos diferentes. Primeiro? Um 208 Active, com entrada e mensais de R$ 8,99. E mais um? Um 2008 Alure, com entrada e mensais de R$ 990. E é o seguinte, hein? Pode trazer o seu carro e negociar com eles. Vai avaliar bem, Edinho? Sim. Onde tem? Na Timóteo Penteado, aqui em Guarulhos. Tem na Antônio de Souza, no centro, que também é Guarulhos. E tem na Avenida São Miguel, em São Miguel. E na Pires do Rio, lá em Itaquera. Vou falar de novo, o QR Code está aí na tela. Vem correndo para cá. Vem para cá, original. Original.